Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, esta é a varanda, deixa eu ver que bate sol. Olha o fundo à esquerda da porta de entrada, aqui vamos conhecer primeiro os dois quartos e o banheiro. Os quartos têm a mesma vista da varanda. O armário embutido, deixa o segundo quarto, tudo bem planejado, banheiro. E agora aqui, chegamos na cozinha e ali é o fundo da área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado.